Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que algum tempo era novo, jovem Hoje é antigo e precisamos todos Nunca mais teu pai falou, she's living home E meteu o pé na estrada, like a rolling stone Nunca mais você pegou sua menina pra correr no seu carro Loucura, 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 ciclete e som Nunca mais você saiu a rua e viu por reunido O dedo em pé, cabelo ao vento, amor e flor Amor e flor, amor e flor Que é do cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma elopa Você não sente, não vê, você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Minha amiga Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que algum tempo era novo, jovem, jovem Hoje E precisamos todos Como o povo, poeta, louco, americano Eu pergunto ao passarinho Black boy, black bird, black bird, como se faz? Black boy, black bird, me responde Que tudo já ficou pra trás Que tudo já ficou pra trás Redo, never Redo, never Redo, never Assum Preto me responde Sessenta e quatro, nunca mais.